Olá, o tema hoje é o transtorno positivo desafiador, um quadro bastante claro em crianças, a gente percebe muito em crianças e cada vez mais está se entendendo e estudando esse quadro e percebendo e reconhecendo como um transtorno psicológico ou psiquiátrico não só como uma criança birrenta ou uma mãe que não sabe da educação, uma criança que precisa de uma chinelada, não mas uma situação que a gente, entendendo de uma forma clara, objetiva, a gente consegue trabalhar, contornar, melhorar bastante essa situação eu vou dar as características de como é essa criança, características que podem se estender para a idade adulta no adulto ele é menos visto como birrento, mas muito mais como uma pessoa que não sabe lidar com os outros uma pessoa que quer tudo do jeito dela, mas pode ser um transtorno positivo desafiador aí que cresceu junto com ele e não foi trabalhado eu acho que a característica que mais faz a gente perceber assim é essa frase que eu coloquei que é quando o único olhar é o de raiva até a desaprovação virar prêmio que no fundo é uma pessoa insegura que não sabe, não conseguiu, não aprendeu a lidar com a insegurança dele com a insatisfação e aí acaba desabando numa complicação danada para a vida dela sou Marisa de Abreu, psicóloga, esse canal é para falar de comportamento, dos sentimentos, de psicologia, enfim e apresentar o psicólogo como o profissional que trabalha contigo essas questões através da psicoterapia que te ajuda a fazer mudanças em você, nos seus padrões de pensamento eu mesma não atendo, mas eu apresento meu site, tem uma equipe bacana, o link está aqui ou pelo WhatsApp você pode pegar também as informações o transtorno positivo desafiador, ele é bastante caracterizado numa insegurança que explode que faz a pessoa se colocar, se apresentar para o mundo como um ditador e acaba sendo uma pessoa que afasta todo mundo de perto dela de tanto que ela quer ela mandar, ela quer colocar tudo do jeito dela mas no fundo o que ela queria era justamente o oposto dá a impressão que essa pessoa quer afastar todo mundo de perto dela mas no fundo, no fundo, ela só não consegue fazer isso de um jeito funcional e acaba virando um inferno a vida dela e a dos outros quem está ali perto dela então vamos lá e até coloquei uma outra frase aqui que eu acho que define muito bem também que essa pessoa, ela é uma insegura que luta com muita força, só que ela luta a batalha errada ela só precisa aprender o caminho certo vamos entender como é que isso tudo funciona para começar, vamos falar o diagnóstico quais são as características que você percebe que você está diante de uma pessoa com transtorno positivo desafiador vou colocar características infantis depois explicar um pouquinho no adulto como é que isso aparece então, eu vou listar oito características para fechar o diagnóstico profissional, ele precisa identificar pelo menos quatro dessas características de uma forma consistente, frequente, que são a pessoa que fica com raiva frequentemente a raiva é um sentimento que aparece com muita facilidade discute com adultos ou com figura de autoridade não reconhece que aquela pessoa é a pessoa que manda é a pessoa que está ali para orientar e para dizer como é que as coisas têm que ser feitas então discute bate-boca com todo mundo que deveria ser a pessoa que está dizendo para ele ali como é que as coisas têm que acontecer costuma desafiar regra não gosta de regra se alguém diz para ele como é que tem que fazer as coisas ele tem um impulso um desejo de fazer diferente de fazer o contrário faz as coisas de propósito para aborrecer as outras pessoas ele cutuca as outras pessoas ele percebe o que magoa e vai lá e faz aquilo que magoa culpa as outras pessoas pelos seus próprios erros fez uma coisa, não deu certo ele não assume culpa nenhuma tudo é culpa de quem está perto foi a pessoa que não ajudou foi a pessoa que provocou tudo é culpa do outro se sente ofendido com muita facilidade qualquer coisa que você falar vai ser um dramalhão se você falar que a pessoa não está muito bem hoje vai se sentir que você disse que ela estava horrível enfim, tudo dá uma exagerada tem respostas sempre raivosas quando contrariado quando você menciona que tal coisa não é possível que não dá para fazer que não tem condições morre de raiva e às vezes coisas óbvias que não dá para fazer não dá para você passar nessa rua porque está bloqueada por obra morre de raiva mas não tem o que fazer tem uma obra que tem que acontecer a pessoa morre, explode de raiva porque tem que fazer essa obra porque não tem o que fazer essa raiva não muda nada a situação e a pessoa continua nessa raiva é rancorosa vingativa quando desafiada ou contrariada se alguém encontraria começa a arquitetar planos de vai, essa pessoa vai me pagar alguma coisa eu vou conseguir fazer para ela para que ela sinta na pele dela o que eu estou sentindo aqui e o que caracteriza o transtorno positivo desafiador é a frequência e a intensidade não é um dia ruim porque com certeza tudo isso que eu descrevi agora aqui alguém já se identificou ou identificou alguém e fala, ah, então olha tenho transtorno não, um dia ruim todo mundo tem um dia que as coisas não dão muito certo que o teu humor está horrível acontece com todo mundo a gente está falando da pessoa que apresenta esse comportamento o tempo todo com muita frequência por um período muito longo todos os dias é aquela pessoa do contra é aquela pessoa que está sempre de mal com a vida é aquela pessoa que arruma a briga arruma a briga você não entende por que ela quer brigar às vezes você está ali às vezes você deixa a pessoa brigar sozinha ela briga sozinha colocando você aí na história dela e não aceita ordem de jeito nenhum qualquer coisa que ela considere que estão mandando nela vai se opor vai questionar vai contra-argumentar e é uma relação difícil porque não aceita ordem não obedecer a ninguém não seguir regra não faz combinação não, então tá então eu cedo daqui você cede dali é difícil de ceder ela faz que vai ceder depois não faz não cumpre a parte dela está sempre do contra nessa história e não assume as consequências dos atos é a pessoa que faz as coisas e às vezes as coisas não dão certo e acha que não não fui eu não é culpa minha aquilo que eu já falei ele dá culpa que tá culpando sempre a outra pessoa é outra pessoa que não me ajudou é outra pessoa que não falou com jeitinho é outra pessoa que levantou a voz pra mim às vezes a pessoa levantou a voz porque ela já tirou tudo sério aí falei pronto aí tudo que aconteceu de errado aqui foi porque você levantou a voz nem percebe que foi ele que tirou outra pessoa do sério e enfim tá botando a culpa no outro esse diagnóstico que eu listei agora ele é aplicado pra crianças e adolescentes mas em adultos a gente os critérios são os mesmos e só faz alguma alguma adaptação né quando a gente fala que a pessoa costuma desafiar a regra de adulto desafiar o adulto desafia a regra de outras pessoas que estariam sim numa posição de poder um chefe que tem o domínio da organização da empresa digamos assim tem o poder de determinar como é que o serviço seja feito é essa pessoa que ele vai desafiar que ele considera que não existe autoridade ele é igual a qualquer outra pessoa mesmo que seja uma autoridade por exemplo você entra no carro de uma pessoa ela é autoridade dentro do carro dela se ela pedir por gentileza eu gostaria que você não fumasse dentro do meu carro ela ela não está dando uma ordem mas ela está é como se fosse uma ordem porque ela está fazendo um pedido que é muito objetivo e a pessoa considera não você não vai mandar em mim só que nesse momento é uma figura de autoridade então estou falando dessa pessoa que questiona até esse tipo de coisa e eu estou falando isso para já ajudar a raciocinar aquela pessoa que está falando não todas as autoridades tem que ser questionadas não tem as autoridades que tem o seu direito porque está no seu domínio está no seu terreno enfim deu para você entender é a pessoa que não consegue ser diplomática as reações dela são todas emocionais não são racionais ela não consegue botar o que é lógico na mesa é sempre uma emoção que explode e emoções muitas vezes são sem sentido que tem a ver só com o universo interno dela não tem a ver com a realidade das outras pessoas ela faz o que ela quer na hora que ela quer e no tempo que ela quer é aquela pessoa que você combina de sair você chega lá na hora combinada a pessoa nem foi tomar banho ainda ainda fica duas horas tomando banho aí você chega todo mundo atrasado porque as coisas tem que ser no tempo dela e tem que ser do jeito que ela quer e às vezes também você chegou combinou um programa chega lá ela ainda quer mudar o programa de última hora além de nem estar pronta estou dando alguns exemplos não que seja só isso para você entender mais ou menos como é que funciona esse transtorno positivo desafiador em adulto agora quais as consequências disso? óbvia você já deve estar pensando junto comigo o que acontece as pessoas por volta dessa pessoa acabam não tendo vontade nenhuma não tem prazer não tem gosto de estar com ela ela acaba ficando sozinha vira uma pessoa que se sente só e aí você encontra muita gente que reclama ah eu sou muito sozinha ninguém quer ficar comigo e ela mesmo não está percebendo o quanto que ela afastou as outras pessoas o quanto que ela não quis negociar abrir mão aceitar também um pouco da outra pessoa o quanto que ela não ouviu o outro é sempre a posição dela a voz dela é aquela pessoa que quer ser muito muito poderosa em situações que não cabe que seria para compartilhar mesmo ela não é uma boa companhia e ela não sendo estou tirando aqui minha cola ela não sendo uma boa companhia não vai ter gente por perto e parece que ela tem um prazer em ficar sozinha mas ela não tem prazer nenhum não é isso que ela quer o que acontece na cabeça dessa pessoa ela por exemplo quando alguém fala alguma coisa faz alguma colocação que soa como uma ordem para ela às vezes é só uma proposta às vezes é só uma tarefa que tem que ser feito junto mas na cabeça dela já vem eu não vou conseguir fazer não vai dar certo eu vou me sentir humilhado eu vou passar vergonha então eu não vou fazer e vou mostrar que ninguém manda em mim tem mais ou menos esse raciocínio acontecendo então você vê que o que tem por trás de tudo isso muitas vezes é uma insegurança enorme principalmente se é um adulto que já passou por todas essas situações de dificuldade de se colocar de conversar de que a raiva é uma coisa que vem muito impulsivamente isso vai sendo incrementado com essa sensação de insegurança insegurança é meio que do ser humano essa sensação de não vou conseguir não sei se vai dar certo e aí ele começa a elaborar todo esse caminho de eu vou passar vergonha vou ser humilhado e aí então eu não quero fazer esse negócio não e eu vou me opor eu quero ver quem manda em mim e já entra na briga já entra com dois pés na porta pra pra se opor ao que estão colocando pra ele e a adrenalina já tá explodindo e o que era só um medo de de não conseguir fazer de não dar certo de não se sentir suficiente acaba virando uma raiva acaba virando uma revolta a pessoa fica descontrolada fica aflita e ela explode e o que tá por trás disso tudo é uma pessoa amedrontada insegura e a gente nem desconfia disso não dá pra ver porque ele se coloca como o rei do pedaço então você não consegue olhar pra aquela pessoa que tá toda imponente tá toda mandona você não consegue olhar pra isso e ver um inseguro só que se a gente fizer esse exercício a gente vai estar até ajudando muito essa pessoa a ela se olhar também não digo que você tem que enfiar o dedo no nariz dele e falar no fundo você é um inseguro não vai funcionar não é assim mas quanto mais essa pessoa for percebendo e aceitando a insegurança dela ela consegue trabalhar isso e sair desse ciclo né que se fecha e acaba não acontecendo nada agora e por que que a pessoa explode por que que a coisa continua repetindo por que a raiva da pessoa a explosão dela acaba recebendo muita atenção os outros os outros os outros reagem os outros falam e essa atenção vira um prêmio por mais que a gente fala pô mas é uma atenção ruim é uma atenção de bronca é uma atenção de sabe de indisposição das outras pessoas e isso é prêmio é pra quem não tem nada pra quem não consegue atenção nenhuma pra quem não se sente olhado pra quem não se sente uma pessoa pertencente a esse mundo é um um mínimo de atenção ou um tipo de atenção que acaba valendo a pena vira um reforço né vira uma coisa que funciona pra ele acaba funciona né ele leva um esculacho mas é um esculacho que mostra pra ele que ele tão olhando pra ele ele tá sendo reconhecido como uma pessoa problemática complicada mas tá sendo reconhecido tá sendo visto é o único que ele consegue ter né então o que fazer qual saída tem saída né o primeiro passo é ter coragem de procurar ajuda se você percebe que você tá nesse ciclo que você não consegue fazer as coisas explode de raiva não consegue sair dessa raiva e de repente lá intimamente você percebe que tá sendo alimentado por essa atenção procurar ajuda procurar uma psicoterapia pode ajudar bastante também eventualmente a psiquiatra pode complementar com medicação mas trabalhar esses padrões de pensamento trabalhar essa insegurança vai ajudar a pessoa a aprender a conquistar os olhares de outra forma de uma forma mais saudável mais gostosa que vai dar bom pra todo mundo a pessoa vai reaprender a seguir regra a seguir ordem a atender as outras pessoas a perceber o quanto que as outras pessoas também tem razão em colocar algumas colocações em colocar algumas necessidades dela que você precisa cumprir é possível descobrir tudo isso sim é possível a pessoa perceber que ela pode ser muito legal com as outras pessoas ela pode ser uma pessoa que compartilha de bons momentos com todo mundo e a vida dela pode passar a funcionar pensa nisso percebeu que sozinho tá difícil aí pensa no psicólogo pra te ajudar a trabalhar tudo isso internamente um olhar técnico um olhar que vai ajudar a colocar a tua cabeça a entender e a funcionar aprender novos meios de pensar e de se comportar pode mudar uma vida obrigada por me ouvir